TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia a todos e a todos. Nos termos do artigo 113 do Regimento Interno, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 10ª não-legislatura, de acordo com o artigo 115, passo ao pequeno expediente. Antes, porém, eu gostaria que todos que estão aqui presentes nessa sessão, os vereadores, assessores, auxiliares, o público em geral, que todos nós fizéssemos um minuto de silêncio. A situação do Estado do Rio Grande do Sul é uma situação caótica. Ali os prejuízos, as mortes ainda são incalculadas. Hoje já se fala em 100 mortes, mas ainda não se tem o número exato. É uma tristeza profunda e eu acho que nós não poderíamos deixar de iniciar nosso trabalho hoje, emanando aqui a nossa solidariedade, dizendo nosso amor, da nossa tristeza e, claro, nos unir nessa corrente de fé para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em ato contínuo, eu solicito, inclusive, ao presidente dessa casa, à mesa diretora, que veja a possibilidade que, durante essa semana, na programação da TV Câmara, ou até mesmo durante a sessão ordinária, se puder colocar o QR Code e o Pix para que se possa fazer as doações. As doações, elas podem sair de qualquer valor, 5, 10, 15, 20. Então, o valor que a pessoa puder, ela é muito importante. Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas sem água, sem alimento. E esses recursos, eles são necessários. A gente, num momento como esse, não pode só esperar pelos governos. A gente precisa, do pouco que se tem, fazer a nossa parte e é isso que importa. Então, vamos lá, agora vamos iniciar os trabalhos. Eu chamo os oradores Cleve Fernandes, do Republicano, Luciano Nascimento, do PSD, Margarete Regia, do Republicanos, Milclei Leite, do PV, Nina Souza, do União, Nivaldo Bacurau, do União. Antes que eu me pronuncie, eu passo a palavra para o vereador Anso Lopes, do PSDB. Obrigado, senhora presidente. Parabenizo, vossa excelência, pelo gesto de fazer um minuto de silêncio. Em solidariedade, em homenagem ao Rio Grande do Sul, que, de fato, tem passado, acredito que pela maior catástrofe provocada pela natureza que esse país já vivenciou. E nós temos visto, eu tenho até evitado abrir minhas redes sociais, porque é tanta notícia ruim, velhador bispo, que isso mexe, acaba que mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso emocional. E a minha pauta aqui hoje, senhora presidente, é justamente em cima dessa tragédia que o Rio Grande do Sul tem vivido. E que, infelizmente, algumas pessoas não conseguem respeitar, ter empatia pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E foi inaceitável, velhador bispo, acompanhar o que nós acompanhamos no nosso país no último sábado, no show daquela que se diz uma mega popstar, Madonna, no Rio de Janeiro. Enquanto o Rio Grande do Sul estava chorando, está clamando por socorro, o Brasil teve que assistir ao vivo um show de pornografia com a presença, inclusive, de crianças. E o que mais me deixa indignado, velhador bispo, é saber que existem pessoas, inclusive cristãos, pessoas que se dizem cristãs, querendo que nós venhamos a acreditar que tudo isso é muito normal, que o que Madonna fez, que as encenações que Madonna fez, em cima do palco, com suas dançarinas, que tudo aquilo é normal, que tudo aquilo faz parte de uma cultura, cultura do capeta, só se for. Que aquilo é música, que aquilo é cultural, aquilo não é nada de cultural, aquilo é pornográfico. Aquilo foi uma afronta à legislação desse país. Qualquer casal, velhador bispo, que fizer o que Madonna fez em cima do palco, fizer nas ruas, vai ser preso por atentado ao pudor. E por que Madonna não saiu presa de cima do palco? Por que as bailarinas de Madonna não foram presas? Ao ficarem seminuas em cima do palco, com os seios de fora. Se aquilo não é atentado ao pudor, aquilo é o quê? Uma desmoralização para o nosso país. E ainda achou pouco, se exibiu com a bandeira do Brasil. Aí muita gente, ah, Madonna acabou com a divisão, Madonna veio para unir. Unir o quê? É, só se for unir a prostituição, unir a depravação, unir a abominação à família desse país. Só se for isso. Só se foi para isso. E eu não poderia, vereadora Nina, chegar aqui nessa casa hoje e me calar diante dessa situação. Não poderia de forma alguma. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi um show de depravação. E aqui não adianta dizer, ah, o vereador Anderson tem preconceito? Não. Não tem um preconceito com quem é homossexual, com quem é trans, não. Não tem nenhum tipo de preconceito. O que eu estou defendendo aqui é o respeito. É o respeito com a família brasileira. É o respeito com quem é homossexual. Que muitos dos meus amigos que são homossexuais, que eu falei a respeito, não estão compactuando a mesma ideia daquele show. Tem uma parte, vereador? Pois não, vereador Arudo. É, vereador Anderson. Algo que o Brasil hoje está de luto, não é? Essa tragédia que está acontecendo no sul do nosso país é o retrato fiel do castigo do Criador. Mas uma coisa que me chama mais atenção é que tudo aquilo foi provocado com dinheiro público. 90% provocado com dinheiro público. do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e com dinheiro de uma instituição financeira que lucra em cima do sacrifício do povo, que é o Banco Itaú. É o Banco Itaú. A prefeitura do estado do Rio de Janeiro caiu com a quantia significativa. Agora, para ver, para ver quem cantando, dançando, se rebolando, de uma forma mais escandalosa possível. Ah, é normal, é normal. Pelo amor de Deus. Antigamente, quando você ia assistir na televisão, censura para 18 anos, 16 anos, ali foi explícito, ali foi a coisa mais aberrante que uma nação vivencia. mas é a liberdade. Que liberdade? Então, vereador, parabéns, o seu pronunciamento equilibrado, mas, acima de tudo, respeitando também o direito do outro. Agora, o que faz, o que estão fazendo com o nosso país é uma Sodoma e Gomorra. Vai acontecer aqui. Pode escrever isso. Sodoma e Gomorra. Obrigado, vereador Aroldo. E o que mais me deixa impressionado, e aí eu, para encerrar esse assunto, é saber que a primeira-dama do Brasil, a senhora Janja, estava programada, mesmo com a catástrofe no Rio Grande do Sul, ela estava programada para ir lá prestigiar a pornografia que Madonna fez no nosso país. E não foi, diga-se de passagem, porque a imprensa soube antes e começaram os ataques nas redes sociais, porque senão ela tinha ido, sim. Então, esse país, minha gente, é que eu não estou atacando o governo, não estou atacando quem defende o movimento LGBT, nada disso. Nada disso. Deixando aqui bem claro, o que eu estou defendendo é o respeito ao nosso país, que não houve no show de Madonna. Na minha opinião, Madonna teria, sim, que ter saído presa daquele show, tanto ela como as dançarinas, por atentada ao pudor. Bem simples, porque se eu fizer a mesma coisa, eu sou preso. Se qualquer cidadão fizer a mesma coisa que Madonna, que Anitta fizeram em cima do palco, vão ser presos, se fizeram em público, vão ser presos. Não adianta, vai ser preso. Aí, porque foi Madonna, porque foi Anitta, porque foi não sei quem, na frente das crianças, ao vivo para o Brasil todo, não saiu ninguém punido, não saiu ninguém, saiu todo mundo ileso, sorrindo, da cara do brasileiro, vereador. Então, nós que somos cristãos, nós que defendemos a família, nós não podemos achar que isso é normal. Eu não posso achar que as cenas de sexo explícito oral que houve em cima do palco foi normal. Não posso achar isso normal. Eu não posso achar que uma bailarina que ficou fazendo topless em cima do palco, que aquilo é normal. Aquilo não é normal. Aquilo não é normal. Então, fica aqui o meu repúdio, a minha revolta, enquanto cidadão, ao que aconteceu no nosso país. E, por último, senhor presidente, eu quero aqui fazer um apelo à prefeitura da nossa cidade com relação à Zona Norte. Eu tenho visto várias obras na Zona Norte acontecendo, ok, mas há passos de tartaruga, como, por exemplo, a ciclovia que está sendo feita na Avenida Tapetinga. Já tem dois anos que estão fazendo, vereador Arordo, dois quilômetros de ciclovia. Dois quilômetros de ciclovia. Em dois anos, dá para ter feito ciclovia em Natal todinho. Mas há dois anos que estão que iniciaram a obra na Itapetinga e uma obra que não tem fim, uma obra passos de tartaruga. Eu falei com a secretária semana retrasada e ela me disse que a empresa não está com condições. Faça o destrato e chame quem tem a condição de executar o serviço. O que não pode é deixar a população esperando uma obra a passos de tartaruga. Então, senhor presidente, eram essas minhas colocações aqui essa manhã e eu agradeço a vossa excelência pela bela evolência porque nem inscrito eu estava hoje. Próxima oradora do dia, vereadora Nina Souza. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, servidores, público em geral, principalmente você, minha amiga, meu amigo que está em casa assistindo essa manhã. Eu quero hoje aqui rapidamente fazer uma prestação de conta de alguns pontos do nosso mandato. Dizer inicialmente que nós... Só um minutinho, por favor. que nós... o... 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 Obrigada. Quem está em casa aqui teve um problemazinho de som, mas já foi restabelecido. Então, eu quero aqui saudar todos os senhores e senhores e fazer aqui uma prestação de conta simples do nosso mandato. Dizer que no último feriado, 1º de maio, é um feriado muito importante para o brasileiro. Nós comemoramos o Dia do Trabalhador e dizer que o nosso mandato aqui teve a honra, e aqui eu quero agradecer aos vereadores, que aprovaram por unanimidade. Nós aprovamos uma lei para ser implementada no município de Natal a Central Qualidade de Vida, que é um instrumento valioso que dará aporte a todos os servidores de Natal. Muitos servidores saem de casa pela manhã, chegam de casa já à tarde, não têm tempo de se cuidar. Muitos servidores com problemas ginecológicos, com problemas realmente psicológicos, desenvolvendo alguns problemas relacionados às suas coordenações motoras, enfim, e não têm como fazer o acompanhamento. Muitos, inclusive, não têm a condição, obviamente, de fazer um tratamento mais prolongado. Então, se nós tivermos essa Central de Qualidade de Vida com nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, com vários outros profissionais, dentro de uma cadeia de valorização e cuidado, isso vai ser muito importante. Então, nós estamos agora esperando a sanção do prefeito, tenho certeza que teremos essa sanção, e esse instrumento será entregue aos servidores de Natal que tanto precisam. Dizer também que, na semana passada, nós tivemos aqui o privilégio de aprovar uma lei que instala no Cipro de Natal o restaurante solidário. E aqui não é prolixo dizer que, infelizmente, essa questão alimentar, ela está permeada em todo o país, e muitas pessoas hoje, os dados apontam, sentem, sim, privação nas suas alimentações. Várias pessoas saem de casa, três, quatro horas da manhã, para vir laborar, e na hora do almoço, muitas vezes, como uma coxinha, um pastel, isso quando tem um dinheirinho, quando não ficam com fome. Então, se nós tivermos esse restaurante solidário, nós poderemos aqui dar um aporte a essas pessoas que precisam dessa alimentação. E isso não é nada extraordinário, não é nada que vá influenciar nos cofres públicos, porque hoje, inclusive, o governo municipal tem um trabalho muito interessante, importante, que é o Banco de Alimentos. E o Banco de Alimentos vem, sim, prestando serviço a Natal. Então, se você tem esse Banco de Alimentos, desse Banco de Alimentos, você já traz várias matérias-primas para serem realizadas essas refeições. Então, fora isso, dentro dessa lógica que nós estamos construindo aqui de parceria pública e privada, tendo os restaurantes solidários, é possível que o governo também receba doações de instituições, de supermercados, ou até mesmo de pessoas físicas que queiram entrar nessa corrente do bem. Então, esse é um outro instrumento que o nosso mandato aqui conseguiu aprovar, semana passada, com a anuência de todos os vereadores, e isso nos traz uma alegria. Quero também, vereador Anderson Lopes, falar um pouquinho aqui da nossa Zona Norte, dizer que para as pessoas da Zona Norte, que nós temos uma atuação muito forte, dizer que as obras da Lagoa do Santarém, de revitalização da Lagoa do Santarém, elas já iniciaram, estão fazendo o levantamento topográfico, que é um levantamento necessário para que se possa, de fato, as máquinas, os homens, começarem a fazer os procedimentos. Isso é uma vitória muito grande, porque aquela lagoa ali já trouxe muita tristeza, muito sofrimento. Eu acho que as pessoas, quando estão vendo agora toda essa tragédia do Rio Grande do Sul, elas se reportam, porque muitas e muitas casas ali já tiveram as águas invadindo-as e tudo destruído, os imóveis, os móveis, os objetos, daqueles mais simples, daqueles que têm um valor sentimental muito forte. E eu fico feliz em terminar esse mandato. Eu vou ter, se Deus quiser, o prazer de ir para essa inauguração. Isso vai ser um marco, por não. Por não, vereador Nivaldo. Vereador, eu queria parabenizá-la, porque eu conheço o seu trabalho mesmo antes de chegar a essa casa. E hoje eu vi ontem uma pessoa que está procurando, um pré-candidato, tentando denegrir o seu trabalho ali, dizendo que a lagoa está lá, foi fazer um vídeo lá dentro. E eu respondi a ele, porque eu acho que ele devia conhecer muito melhor Natal. para ele entrar lá dentro, todo o Mauricinho. E não é por esse lado que a gente chega a essa casa. Chega com trabalho, chega com dignidade. E eu reconheço, reconheço porque vejo a sua luta, não só pelos outros bairros, também como para a nossa querida Zona Norte. E jamais eu vou denegrir. Se quer promover, promover eu vou com trabalho, e não querendo destruir o que está sendo feito. Então, parabéns pela sua atitude, pela sua conquista ali. Eu vou sempre falar, eu vi a luta do vereador Anza, a vereadora Margarete, mas a senhora realmente conquistou, foi buscar as emendas, e realmente agora a obra vai ser feita. Parabéns. Obrigada, vereador Nivaldo. Isso que a senhora falou é uma coisa muito importante. Nunca ninguém vai me ver indo lá na rua Nossa Senhora do Ó e dizendo que eu fui quem lutei para que se organizasse aquela rua. Eu fui lá e Anderson foi comigo ajudar a Nivaldo. porque quem está lá todos os dias, há vários meses, não é um nem dois meses, lutando e pedindo, aquela reestruturação da nossa Senhora do Ó é Nivaldo Bacurau. Agora eu também não vou aceitar que gente que nunca nem apareceu, porque agora é pré-candidato a vereador, e vai na Lagoa de Santarém, dizer que conseguiu o recurso pau, porque é botar o carimbo de cara de pau. É cara de pau, e vai passar vergonha, porque o deputado-general Girão já foi lá e disse que nem conhecia que quem levou fui eu e deu o recurso a meu pedido. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos ter vergonha, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso não, porque isso é muito feio. Assim como o vereador Anso, o vereador Peixoto, outros vereadores, têm serviço prestado na Zona Norte e vão lá e vão apresentar, porque tem serviço prestado. Agora a gente há de entender que a Zona Norte é um mundo. São 400 mil habitantes, são muitos problemas, e o vereador, ele não é ordenador de despesas, nós somos os pedintes, nós somos as pessoas que apresentamos os problemas. E dizer também que em 2019, após as eleições, eu fui pela primeira vez no Jardim Brasil, e quando eu cheguei no Jardim Brasil, eu vi uma realidade do Jardim Brasil muito parecida com a do São Vale. vários e vários imóveis, imóveis bons, imóveis que as pessoas ainda estão até hoje pagando a prestação na Caixa Econômica no meio da lama, no meio do lixo escuro. E naquele momento, eu me comprometi a lutar. Quando eu cheguei na CEMOV, antiga, não é, João? Que agora é CINFRA, nem projeto para o Jardim Brasil tinha Anderson Lopes, não tinha projeto. Tinha aquela história, ah, essa rua já foi pavimentada, não sei aonde, já tem como calçada. Não tinha nem projeto. Coloquei um emendo positivo, foi elaborado o projeto e fui atrás do deputado-general Girão, ele colocou 4 milhões e meio. As ruas estão pavimentadas. Quem trouxe, quem fez, foi a vereadora Nina. Isso é verdade. Agora, se reconhece ou não, é outra história. Mas a gente não pode esconder a verdade. Dizer também que a Felizardo Moura era um sonho. Um sonho sonhado por Anderson Lopes, sonhado por Nivaldo, sonhado por Nina, sonhado pelo Bispo, muitos outros vereadores que passaram e estão nessa casa. E o prefeito Avrodias atendeu o nosso pedido. A Felizardo Moura, hoje, além de linda, além de ser uma avenida que você trafega com segurança, ela traz dignidade. Porque a Felizardo Moura era a porta de entrada em Natal. Todas as pessoas que vinham do mundo inteiro e do Brasil inteiro entravam pela Felizardo Moura. E nós tínhamos vergonha. Mas, lamentavelmente, quando o prefeito estava pronto para inaugurar a Felizardo Moura, chega o Denito de forma irresponsável, assodada, sem planejamento, e faz aquela interdição na ponte. Nós sabemos que é importante que a ponte seja reestruturada. Afinal de contas, quando houve aquele episódio lá, todos nós pedimos a reestruturação da ponte. Mas disseram que não precisava, que a ponte estava segura. Vocês lembram disso? Foi só o prefeito terminar a Felizardo Moura que vieram com aquela intervenção para simplesmente colocar na mente das pessoas que quem está atrapalhando o trânsito ali é a prefeitura. quem está atrapalhando o trânsito é o Denito, que é gerido pelo governo federal. E é preciso que o povo da Zona Norte saiba disso. Dizer, por fim, seu presidente, que eu, todo mundo sabe, eu sou uma das grandes defensoras nessa casa de geração de emprego e renda, porque sei que para que nós possamos dar dignidade ao nosso povo, é preciso que as pessoas tenham um trabalho, trabalho para poder prover as suas famílias. Sempre defendi a cultura, sempre defendi, os eventos, porque sei da cadeia enorme que é. É uma cadeia criativa imensurável. É o cabeleireiro, é a manicure, é o taxista, é o motorista por aplicativo, é o restaurante, é o bar, é o trabalhador informal, todo mundo envolvido em uma cadeia que gera emprego e renda. Então, o show de Madonna, hora nenhuma eu critiquei. Hora nenhuma eu critiquei, porque eu sabia que por mais que implementassem lá 70 milhões, o Estado do Rio de Janeiro ia ganhar 400, 500 milhões. e sentei para assistir o show. Quando eu sentei, eu passei cinco minutos, desliguei a televisão enojada, decepcionada, traída, porque eu achei que fosse realmente um show cultural. aquele show vai contra tudo que eu defendo. Aquele show ali era, de fato, estímulo à prostituição, à apologia, à safadeza, e não é desse jeito. Podia ter lá um homem e a mulher se agarrando, vários casais de homens e mulheres se agarrando. Eu estaria dizendo a mesma coisa aqui, porque a minha cultura e o meu aprendizado diz que as nossas relações sexuais eram para ser feitas de quatro paredes, não diz respeito a ninguém. Se tiver dois homens se beijando no shopping, duas mulheres ou um homem ou uma mulher, para mim, é falta de respeito do mesmo jeito, porque eu não sou obrigada a querer que uma idosa que teve uma cultura, uma formação diferente daquelas pessoas, elas aceitem. A gente beija, a gente tem as nossas intimidades em quatro paredes, gente. Para que essa questão de querer enfragar na cara do outro? E nós temos que entender que nós temos uma geração enorme de crianças e adolescentes que estão em formação. Nós não podemos querer impor a nossa verdade. Deixa as crianças serem crianças, deixa as crianças brincarem. Nós brincamos, gente. A gente correu, a gente brincou de tica, capitão, elástico, de biloca, a gente brincou de boneca, de panelinha, de bicicleta, de médico, de tudo. Nós brincamos. Aí as nossas crianças hoje, nossos netos não podem brincar? Nossos netos têm que ficar refém de ideologias? Isso não tem nada a ver com respeito. Eu tenho várias pessoas na minha família que são homossexuais. Eu as amo. Eu tenho vários amigos, assessores. Ai de mim, se eu não tivesse essas pessoas perto de mim, que me ajudam, que me acompanham. Mas nós todos sabemos que a nossa sexualidade, Jefferson, só diz respeito a gente. Nós temos que discutir um país que valoriza a educação. Nós temos que defender a educação em tempo integral, que a nossa criança chegue de sete horas na escola, saia de seis, que tenha saúde, que tenha comida, que tenha saber sistematizado. A opção sexual dela, ela vai desenvolver na idade e na hora certa. enquanto esse país ficar focado nesse tipo de coisa, a gente não vai para frente não, gente. Vamos discutir os índices de escolaridade, vamos discutir os índices de desemprego, vamos abrir para que esse país possa crescer. Enquanto ficar nessas matérias que vão ali sendo utilizadas por alguns, poucos partidos políticos, nós não vamos, gente, sair do lugar. Nós não vamos avançar. Então, aquele show que era para ter sido, de fato, o show, o show, pela envergadura imponente que tinha, foi uma desgraça. E para completar, o desrespeito foi tão grande que nem banda trouxeram, botaram um playback, ou seja, um atestado na nossa cara, um playback, um playback para quase duas milhões de pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Era isso, seu presidente. Muito obrigada. O próximo orador do dia e o último orador, vereador Nivaldo Bacurau. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, a vocês que nos assistem, nosso bom dia. Primeiro aqui, eu quero parabenizar as palavras certas e diretas da vereadora Nina, onde hoje o Brasil se constrange em tudo que aconteceu no último sábado. Também o vereador Anderson López focou aqui. E eu não vou mais entrar na Sicelema. Eu acho que o Brasil merece respeito. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de solidariedade, onde a parte sul do nosso país está precisando de ajuda, está precisando de ser visto, está precisando de ser lembrado, está precisando de ser ajudado. E aqui fica a nossa solidariedade a todos os gaúchos, a toda a região sul. E é por aí que a gente tem de ser nosso presidente, tem de olhar mais, ver o que pode ser feito. O Brasil todo tem de se empenhar e ajudar aqueles que estão realmente necessitados na nossa querida região sul do nosso país. Venho aqui fazer um pouco de prestação de contas do nosso mandato. Quero começar aqui falando a minha alegria, a minha satisfação em ver que a gente pode continuar o grande momento que vamos passando com todas as dificuldades, mas essa aliança onde o prefeito Álvaro Dias desce do palanque e pensa em Natal. Pensa em Natal para não retroceder. Pensa em Natal para avançar. Assim como ele fez no plano diretor que estava há vários anos engavetados onde Natal parou, não cresceu, estagnou, ficou atrás de toda a cidade do Nordeste onde foi a primeira, a segunda lugar e hoje Natal volta a crescer. Só não vê quem quer. Está passando por dificuldades? Está. Está esburacada? Está. Mas as obras estão acontecendo. Os empreendedores estão investindo. Isso passou por essa casa, por nós vereadores aqui, onde ajudamos a aprovar o plano diretor de Natal. E ele, como eu disse, desceu do palanque, foi sensato e fez a parceria com o nosso querido amigo, deputado federal, que foi presidente da sacada por vários mandatos, vereador aqui, Paulinho Freire, que hoje é pré-candidato a prefeito de Natal. Então, prefeito Álvaro Dias, continue, como eu disse o senhor no primeiro dia do nosso mandato, continue assim, pensando no crescimento da nossa cidade. O senhor fez um grande gesto e, com certeza, Natal não vai retroceder. Natal não vai passar aquele problema que nós passamos hoje na rua Nossa Senhora do Ó, onde foi calçado o bairro Paraíso, onde uma liderança comunitária lá se acha bambambã, mas esqueceu de fazer o saneamento e a drenagem. Então, o bairro de Gapol já é prejudicado. E muito. Pessoas que ficam sempre denegrindo a imagem de Álvaro Dias, de Paulinho Freire, que foi vice de Micarla. Mas quem botou o Micarla na política foi o ex, que não fez nada, que travou Natal, que esqueceu Natal e tem que ser dito aqui todos os dias, que massacrou vereadores aqui, massacrou lideranças comunitárias. Mas Natal vai dar resposta, porque a gente tem um homem qualificado, a gente tem um homem preparado, com vontade para levar Natal ao crescimento. quero aqui também, vereadores, levar a nossa indignação, como eu vi ontem, um poste de um pré-candidato, falando aqui de alguns vereadores. Todos os vereadores têm serviços prestados em todas as regiões. O senhor tem na zona sul, no leste, na zona oeste, na zona norte. Mas as pessoas querem chegar aqui nessa casa denegrindo. Eu vi uma fala uma vez de vereador antes, que fez vários vídeos, mas nunca criticou nenhum vereador. E eu faço da mesma forma. Então, o denegrindo, não diretamente, não citou o nome, mas a gente sabia que era com a vereadora Nina. Entendeu? Onde ela levou milhões e milhões lá para o Santarém. Como ela está lutando também, ali por que panorama? A gente teve uma audiência com a Adriana Macedo procurando melhorias para ali. E assim, Natal é muito grande. e ficam denegrindo. Ontem à noite, eu estava na Ridinha, na missa do vigário-geral lá, Padre Mário, manda o meu abraço, e estava lá o vereador Hébert Senna, tem trabalho plantado na Ridinha. O vereador Claus também tem trabalho plantado na Ridinha. É mais do que justo estar nos locais. Agora, tem picaretas, covardes, que ficam se aproveitando, saindo de outras regiões, porque está queimado, indo lá para a Zona Norte, para o bairro de Igapó. Aí eu pergunto, me diga uma folha que você plantou durante os quatro anos no bairro de Igapó, para agora chegar querendo botar gente em nome nada, fazendo isso. Eu vou dar a resposta e vou dar muito bem. Eu vou saber dar a resposta às pessoas. Quem tiver serviço prestado, vou aplaudir. Agora, quem quiser aparecer e tentar derrubar o serviço dos outros, vai levar. Pode ter certeza disso. Porque eu sou, estou e estou querendo voltar a esse, mais quatro anos aqui nessa casa. Também. Nada que aquilo que o senhor me ensinou não resolva. Então, foi dado o recado, foi dado o recado, a gente quer falar aqui para o final de semana no Dia das Mães. no domingo. Então, no sábado, nós faremos uma festa para a comunidade do bairro de Igapó. O Igapó de cima, ali na rua Nossa Senhora do Ó, onde é tanto criticado, onde é tanto visito. Vamos levar alegria. Vamos fazer um festival de prêmios, vamos distribuir vários brindes, vamos participar os moradores ali, vão ganhar seu dinheiro com a festa que vai ter, vai ter apresentação cultural, vai ter show de banda, nossa amiga Vitória Galvão, na banda Rastro de Menina, vai estar lá alegrando de três às oito da noite. No domingo, estaremos no nosso senhor da apresentação do nosso amigo Miu Cleio. Sendo que é justo, a gente está tendo uns amigos lá, vamos passar, fazer um café da manhã com alguns amigos. No outro sábado, estaremos no conjunto de Gapó, onde vamos atingir da comunidade do Beira Rio até a comunidade do Galo, também com a festa na Praça Hélia de Barros, para o Dia das Mães. É isso que a gente tem que fazer. Ontem, fizemos mais um X1 de futsal na quadra do Gaiolão. Fecha bonita, mais de 300 pessoas, ordeira, nossa equipe, muito bem organizada, fez um grande evento. Então, estou de parabéns aos nossos assessores, comandado ali aquele evento para o Frank, que nosso chefe de gabinete está afastado por problema de saúde, fez uma cirurgia, mas estava lá prestigiando. Então, a grande festa, amanhã é o X1 em Gapó, na Nareno em Gapó, dando continuidade no campeonato que estamos fazendo. Hoje, teremos a reunião final da Copa União, da quarta edição da Copa União em Gapó, que, vamos fazer no bairro de Gapó. Dia 19, vai ser o torneio de futebol na Arena da Redinha, que nós conseguimos a construção. E é isso, trabalhando muito pelo esporte, porque o esporte faz, tira você daquele mau caminho. Aqui tem vários vereadores que trabalham com esporte, vereador Chagas, vereador Luciano Nascimento, sempre procurando fazer o melhor. Onde a prefeitura não chega, a gente tenta fazer e a gente vai fazendo. Colocamos emendas para a melhoria do campo da Redinha, foi colocado o refletor, fizemos a arena de futebol lá da Redinha, fizemos, colocamos emendas para a quadra de esporte também da Redinha Velha, também para a do Rio Doce e está lá. Falta agora abrir o processo licitatório para ser feita a melhoria na quadra. se Deus quiser, assim como fizemos na do Cazaque. Então, é o nosso trabalho dia a dia. Estamos cobrindo a quadra lá do da Praça Juscelino Comixec, uma grande obra, a gente conseguiu a emenda com o deputado João Maia e com a emenda impositiva nossa, contrapartida, está lá, está sendo erguida, já está na parte de cobertura. A gente só tem a agradecer. Conseguimos também uma emenda impositiva com o deputado federal Paulo Freire para cobrir a quadra de Gaiolão e vai ser feito, se Deus quiser, iniciando, a secretária já garantiu que esse ano vai ser feito. Temos trabalhado muito na legalização fundiária onde vamos entregar nesse primeiro mandato mais de 500 títulos de se assiste o prefeito cumprir porque está todo pronto para o bairro de Igapó e depois vamos chegar na comunidade do Galo, depois vamos chegar na redinha e assim que tem sido feito o nosso trabalho. Esse mês será entregue um memorial para o Tiago Teixe, onde foi uma luta grande, onde a gente destinou emendas, mas todos da comunidade de Igapó participaram, aqueles velhinhos, aposentados bispos, que ganham salário mínimo, mas contribuíram com um pouquinho, mas está lá erguido, mais do que justo, essa grande homenagem ao homem que, ao bom samaritano que pregou o bem aqui em nossa cidade, durante 58 anos. Isso, a gente tem que preservar a imagem, a memória dele para sempre e a gente fez a nossa parte, destinamos a grande parte de emendas, fizemos o possível e vamos, se Deus quiser, esse mês a gente inaugurar, entregar a comunidade de Igapó, participando do dia do trabalhador, da feijoada do Cegme, ESC, lá na Santa Maria Mãe, com o padre Vigílio, que todos que fazem o Cegme, ESC, festa maravilhosa, estava lá o nosso amigo Jefferson Andrade, Alexandre, assessor, mais alguns assessores, meus netos, é isso que a gente tem que fazer, procurando fazer o melhor, sem se importar, sem denigrir, nem prejudicar nenhum vereador aqui nessa casa, mas tem uns que, infelizmente, só melancia, não sabe que lado fica, aí fica, meu, infelizmente, essas pessoas não merecem nem sequer a nossa amizade. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador do dia, vereador Milclei, e após dois minutinhos, Haroldo Alves, e a gente começa a sessão ordinária. Bom dia a todos e a todas, vereadores e vereadoras, e todos que estão nos assistindo através do sinal da TV Câmara. Estou aqui no meu tempo de orador para falar mais uma vez dos problemas que vêm acontecendo, mas também de agradecer também pelos serviços. E aqui volto a reclamar novamente, a cobrar, a pedir à Secretaria de Obras, CINFRA, novamente, na Zona Norte, diversos problemas, diversas crateras se abrindo por todo canto. nós sabemos que, pelo período chuvoso, mas também por obras erradas, que já foi feito no passado, obras erradas, que hoje também está aparecendo e cria fissuras na tubulação e acaba cedendo as pistas. Mas, no bairro nosso só da apresentação, está uma coisa fora do normal. Tem mais ou menos uns 25 dias que, inclusive, após essas crateras já estar lá, estive com o Secretário de Obras há 25 dias atrás. Até agora, não foi ninguém da Secretaria do nosso bairro ainda, nem para interditar. Nem para interditar. E aqui, a gente já falou todas as ruas que têm essas crateras. O Zé Luiz da Silva tem três numa metragem que não dá 500 metros. Então, a Secretaria de Obras, por vários motivos, não tem colocado as empresas para trabalhar. Então, é preciso que a Prefeitura do Natal tenha isso com os olhares, porque a Secretaria de Obras, as crateras estão no nosso bairro lá, diversas, muitas crateras. Umas que têm há 12 meses, essa começou a fazer no Parque do Escoqueiro. Outra na Maranguá, porque já tem sete meses, ali com um trabalhador, com dois trabalhadores. Lógico que lá também, quero frisar, que foi dito pelo secretário e é importante dizer, que quando se abriu a pista lá, quando a cratera cedeu, quando a pista cedeu, foi descoberto que tinha uma obra errada. Isso é falta de fiscalização por parte da Secretaria. E é necessário também ter funcionário. Também foi dito pela Secretaria que falta funcionário. As pessoas estão se aposentando, vão se afastando, e é necessário ter um corpo de trabalhadores, de servidores para atender, para que as empresas contratadas, elas tenham uma pessoa fiscalizando para essa obra sair bem feita. Por que eu digo isso? Porque lá na Coronel Isaquiel, Jardim Progresso, em 2022, tinha uma obra mal feita, as pessoas reclamaram, o secretário da época de junto não acreditou, mas a gente abriu lá a pista e constatou que estava errada a obra. E hoje lá foi resolvido. E aqui eu quero agradecer a CEINFRA pela insistência. Na época, o secretário do Gabinete Civil, Zé Antônio, foi lá, levou o secretário e nós conseguimos abrir hoje. Resolvemos. A chuva agora, na semana passada, as pessoas não ficaram elagadas. Então, aqui, um dado concreto que nós vemos de perto. Eu estou nas ruas todos os dias, fiscalizando e cobrando, que é o meu papel. Eu sou legislador. Estou aqui para criar lei, até para explicar ao povo do bairro e da Zona Norte e da Cidade Natal que o vereador é legislador. Ele está aqui para criar leis, aprovar, fiscalizar e cobrar. Se o município não acatou, ele é o executivo, ele é que executa, ele é quem paga o serviço, ele é quem paga as empresas. Como está devendo, a empresa lá não faz a obra porque não vai trabalhar de graça, porque tem que pagar seus trabalhadores. Então, é necessário a população entender que o executivo é o prefeito da cidade, é a governadora do Rio Grande do Norte, é o presidente da República, vocês são executivos. Nós somos legislativos, nós somos muito cobrados e temos que ser cobrados porque eu sou empregado do povo mesmo, eu sou empregado e o povo é meu patrão, é quem paga meu salário. E o povo é quem tem que decidir se recontrata ou se demite. O político ruim, o político ruim, ele tem que ser demitido e o político que está dando certo tem que ser recontratado. Então, é essa a visão que eu tenho, que o povo é o patrão e eu sou empregado. Por isso, eu estou aqui para cobrar e reivindicar e ser a voz das pessoas que não conseguem chegar até o executivo. Então, a Prefeitura do Natal deu uma atenção com a Secretaria de Obras, que a Secretaria de Obras tenha condições de fazer a manutenção, porque essa cratera ninguém aguenta mais, está todo mundo procurando, não tem como procurar buraco lá no bairro de Nossa Senhora da Presidição, a gente já encontra, a gente não precisa procurar. Então, fica aqui a minha cobrança à Prefeitura do Natal. Estão aqui dando continuidade à manutenção e limpeza das lagoas de captação. Nós agradecemos à Secretaria C-Infra e à Urbana também, porque a limpeza do Jardim Primavera foi feita, a limpeza da C-Infra e foi feita por parte da Urbana. A da Jardim Primavera ainda falta retirar toda a areia de dentro para aprofundar aquela lagoa que é necessário para que se tenha uma lagoa para comportar a água e não inundar as casas das pessoas. Então, é necessário fazer ainda a retirada da areia de dentro da lagoa do Jardim Primavera. E da lagoa do Aliança, também no bairro da C-Infra, foi limpa por parte da C-Infra, faltando à Urbana fazer a limpeza dos taludes. E aí também foi dito que depois da limpeza do Aliança, as máquinas iriam para a lagoa do Sarney para fazer a limpeza. A lagoa do Sarney está horrível. A lagoa do Sarney não tem condição. Lá, se houver uma chuva, agora, todas as pessoas ficam submersas, porque não tem condições. A lagoa do Sarney está sem limpeza e precisa ter essa limpeza, porque as outras lagoas dependem da do Sarney. E a do Sarney também depende das outras lagoas. Então, é interessante que a C-Infra tenha condições de manter as empresas em dias que prestem serviço para fazer a limpeza. A máquina não chegou lá no Sarney. Então, as pessoas já estão doentes, as crianças mandam áudio se tremendo, os idosos doentes, as pessoas não têm condições de morar. Próximo mais lagoas e a prefeitura têm que dar uma atenção e fazer as obras necessárias, pelo menos a limpeza, a manutenção. O carnal do Sarney já se arrasta desde o PAC-2, desde 2012. E aí, a procuradoria diz para a gente que já foi indenizado 40 casas, faltando só 5. Isso é um absurdo. Faltando 5 casas, as pessoas estão sofrendo por conta do carnal do Sarney. A prefeitura tem que agir logo, porque esse canal precisa ser feito. Um canal maior vai dar uma vazão maior da água e vai para outra lagoa, que é a outra lagoa por trás do 15 de outubro, para que aquelas pessoas não fiquem submersas. A água tem que passar para outra lagoa, precisa desse canal, desde que eu entrei aqui nessa câmara, venho falar desse canal do Sarney, mas parece que estão com os ouvidos fechados, estão com os ouvidos tapados, porque as pessoas estão sofrendo lá todo ano. Já, já vem uma chuva. Hoje é quanto do mês, que eu não estou lembrado mais? Hoje é 7, 7 de maio, 7 de maio, 2024. A lagoa do Sarney não foi limpa ainda. Então, gente, e também falar da lagoa de captação do Dom Pedro, onde eu tive, eu visitei várias lagoas semana passada, fiz um vídeo, coloquei nas redes sociais dizendo como é que está a lagoa, é meu papel, fiscalizar e cobrar. Mas não sou eu que executo, quero dizer para o povo natal, não sou eu que executo, porque se fosse eu que executasse, eu ia ter prioridade nessas lagoas. Lógico que tem muitas prioridades, e aí eu também não vou ser hipócrita aqui para dizer que não tem outras prioridades. Mas a lagoa de captação é sim prioridade, porque as pessoas sofrem todo ano, há 21 anos, há 21 anos, quem mora em torno das lagoas. então aqui, só concluir aqui minha pauta, quero aqui também falar do Cade Único. As pessoas não estão conseguindo, já tivemos duas reuniões na secretaria, nas sentas com a secretária, e na última reunião foi dito que a partir do dia 17, terá, o aplicativo da prefeitura irá funcionar a contento para que as pessoas consigam agendar. em todos os bairros que eu vou, as pessoas todas reclamam que não estão conseguindo fazer o seu cadastro, recadastrar. Outras pessoas bloqueadas, por algum motivo, têm que ir lá, mas não conseguem agendar. Como é que vai resolver? Não conseguem. Então, tomara que o aplicativo da prefeitura volte a funcionar para que todas as pessoas da cidade natal consigam entrar, porque eu tenho aqui um problema gravíssimo no Vilagem das Dunas. o Vilagem das Dunas não ia ser contemplado com o esgotamento sanitário. A única região da Zona Norte que não ia ser contemplada. E nós fizemos audiência pública aqui sobre esgotamento sanitário. Estou lá no Conselho do Saneamento Básico, representando a Câmara. Fiz audiências públicas tanto na comunidade quanto em outras regiões sobre o saneamento básico. E lá, é um problema grave. As pessoas só vão conseguir ter o saneamento básico se fizer o Cade Único, porque tem que estar lá, as pessoas do bairro. Para isso, precisava da regulação fundiária. Conseguimos, mas aí falta o Cade Único. Aí, se 17 abrir e essas pessoas não conseguirem fazer o Cade Único, não vão conseguir a regulação fundiária. Não conseguindo a regulação fundiária, não vão conseguir o esgoto sanitário também. Olha só. Então, faz três meses que eu tento resolver com assentas e não consigo, porque é dito que não tem pessoas suficientes, porque, como tentando participar natal, as pessoas têm uma folga também. E é justo, né, trabalhar, enfim, ter uma folga também. Mas é preciso resolver o problema do Vilagem das Dunas, que a Secretaria já foi oficializada, já está sabendo, já faz três meses. E dia, e final, é 29 de maio, agora, desse mês, se não fizer o Cade Único, as pessoas não terão a regulação fundiária e, consequentemente, não terão o esgotamento sanitário a única região da Zona Norte. Então, peço atenção para a Prefeitura de Natal, que não está nos ouvindo, oficializado já foi há três meses, eu posso provar. Então, gente, quero aqui concluir a minha fala, presidente, rapidamente, para concluir a minha fala, falando aqui um pouco da tarifa zero. Apresentamos um projeto de lei aqui na Câmara, falando sobre transporte gratuito. Já estive falando com alguns vereadores aqui, provando que é uma realidade em 124 cidades. Algumas dessas cidades montaram algum tipo de tarifa zero, algum tipo de subsídio. Mas, em Calcaia, no Ceará, lá se colocou na pandemia a tarifa zero e, lá hoje, a cidade superou, aumentou em 32% a economia da cidade. porque as pessoas, o empregador deixou de dar o vale-transporte e também o empregado deixou de ser descontado. Esse dinheiro foi empregado na economia da cidade. Foi empregado. Então, a economia girou. Mas, no modelo que está hoje, o vale-transporte sai do empregador, vai para o empregado e vai para o empresário. O máximo que fica aqui é 15% da cidade na economia. É o máximo que fica. Mas, se colocar esse dinheiro para girar na economia, é como se fosse uma poupança. Cresce. Eu tenho dito, apresentei aqui na Câmara o projeto de lei, apresentei também um plebiscito, um projeto de decreto legislativo, para que as pessoas agora decidam o que quer. Já que o município e algum prefeitavo que estiver agora nessas eleições aceitar, topar isso, vai ser para resolver o problema da cidade. As pessoas vão ter transporte. As pessoas vão ter transporte na rua. O empresário vai implorar para colocar mais transporte, porque ele vai ganhar já fixo. Não importa se ele vai transportar um idoso, dez idosos, mil idosos, ou tantas tarifas. Esse modelo de tarifa já é um caos em todo local. Teresina fez a licitação. Deu errado. Sem subsídio, dá errado. Então, todos os dias eu vou falar aqui sobre essa tarifa zero. Nós fizemos audiência pública, que foi provado aqui pelos estudiosos, especialistas em transporte. Então, Calcaia deu certo com quase 400 mil habitantes. Por que aqui em Natal não pode pelo menos começar? Então, e aqui vou dar para terminar aqui, Bispo. Só um pequeno aparte, só um questionamento só. Nas notícias de ontem... Aí tem que se explicar, vereador, de onde vem o dinheiro para pagar essa tarifa. Porque o empresário não vai pagar de graça. Isso, mas o dinheiro já existe. Não vai criar fundo, não vai criar nada. O dinheiro já existe. E eu vou explicar já já no Pela Ótica que está acabando o meu tempo aqui. Ontem, noticiário, ontem, quantas pessoas deram entrada no Valfredo Gugel, se dentro de moto? Está notícia em todo canto. 70 pessoas. Então, nós temos que priorizar o transporte público, senão a gente não vai mais andar na cidade. A gente não vai andar. Quando se tira o ônibus, se tira 70 pessoas de dentro do ônibus e bota 70 carros. Nós não vamos conseguir andar mais. Nós temos que olhar para o transporte público de qualidade, porque já é realidade em várias cidades fora do Brasil, transporte de qualidade para as pessoas. Obrigado, senhor presidente. Por dois minutos, o último horador do dia, vereador Arudo Alves. Certo. É, senhor presidente, é rápido. Eu queria pegar aqui o final do discurso do vereador. Eu trabalhei, eu trabalhei durante 38 anos na STTU, mas esse é um discurso muito fácil de falar para o povo. para aquelas pessoas menos clarecidas. Tarifa, tudo é de graça. Alguém tem de pagar. Quem vai pagar a gasolina e o diesel? É o povo. Quem vai pagar o pneu do transporte? É o povo. Então, não é nada de graça. Talvez seja de graça para outra geração de empresários. Para outra geração de empresários. Então, essa ondinha de dizer tarifa zero, zero não. Alguém tem que pagar. Mas, senhor presidente, o objetivo meu aqui, eu queria até parabenizar o professor Roberto. Parabéns, professor. Isso. Não, a Madonna é uma desgraçada. Deixa eu falar. O professor Roberto está aqui na minha frente fazendo um gesto positivo. Parabéns, professor. Até que um dia o senhor reconheceu que esse governo que está aí é um governo de corrupto. Ah, porque os professores estão em greve. Eu venho nisso. Os professores não estão em greve, atrás de salário, que prometeu. Então, o professor fez um discurso aqui tão bonito que eu fiquei impressionado quando eu escutei no outro dia. Parabéns, professor, sua coerência agora. Agora, eu falo do pontilhão de Cidade Nova Planal. Está parado lá. Eu não sei uma empresa ganhar mil obras em Natal. Faz um pedacinho aqui, um pedacinho ali, depois volta para cá e depois volta para lá e as obras ficam tudo paradas. Ah, tenha calma aí. Dinheiro tem, dinheiro garantido. Agora, o pontilhão de Cidade Nova tem que continuar rapidamente, concluir, porque o prazo é até agosto. Tenho certeza que não vai chegar agosto e não está pronto. Estamos aí à nossa preocupação. Então, senhor presidente, valeu aí. Obrigado. ao primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. Vamos lá. Vereador Aldo Clemente. Vereadora Ana Paula. Vereador Anderson Lopes. Presento. Haroldo Alves. Presente. Biso Francisco. Presente. Brisa Braque. Camila Araújo. Chagas Catarino. Daniel Valença. Dixon Dasser Jr. Presente. Mas já está voltando. Eribaldo Medeiros. Érico Jacome. Presente. Felipe Alves. Presente. Herbert Sena. Hermes Câmara. Júlia Arruda. Presente. Cláudio Araújo. Presente. Kleber Fernandes. Luciano Nascimento. Margarete Régia. Milclei Leite. Nina Souza. Nivaldo Bacurau. Nivaldo Bacurau. Questão de ordem, senhor presidente. A gente está à presença. Milclei. Nivaldo Bacurau, presente. Bacurau. Presente. Peixoto. Peixoto, presente. Preto Aquino. Professor Robério. Professor Robério, sempre presente. Ranieri Barbosa. Presente. Robson Carvalho. Teste de novo. Presente. Doze vereadores presentes. Passo a palavra ao segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Vereador Felipe Alves. Os 32 dias do mês de abril do ano 2024, na sala Palácio Padre Miguelinho, às nove horas, sua presidência, vereador Érico Jaco, secretariado pelo vereador Alto Clemente Ranieri Barbosa, reúne-se a Câmara Municipal de Natal. Com parecer à sessão, é assinado o livro de presença dos vereadores Ana Paula, Anderson Lopes, Haroldo Alves, Luiz Francisco, Brisa Braca, Camila Araújo, Chagas Catarino, Dixon Júnior, Eribaldo Medeiros, Érico Jaco, Melhor Betcena, Júlia Arruda, Cléber Fernandes, Luciano Nascimento, Milclei Leite, Nivaldo Bacurau, Preto Aquino, Professor Roberto, Ranieri Barbosa, Teste Noco. Justificadas as ausências do vereador Felipe Alves e Margarete Regi em razão de saúde. Avento coro regimental e vacuna da produção de Deus, presidente, declaro aberta a presente sessão. Porque no expediente falaram o vereador Haroldo Alves, o vereador Luciano Nascimento, o vereador Herberto Sena e o vereador Herberto Sena. O expediente foi lido. Ordem do dia, projeto de lei 147. Projeto 147.2013, instituiu a política municipal de fomento à economia popular e solidária no município e criou o Conselho Municipal de Fomento à Economia Popular e Solidária da Outros Providências. Segunda discussão. Aprovado na anuidade. Projeto de lei 104.2020, dispõe-se a obrigatoriedade de realizar o monitoramento da qualidade do ar e da Outros Providências. Segunda discussão. Aprovado na anuidade. Projeto de lei 566.2022, instituiu no município de Natal, dia de motorista por aplicativo. Aprovado na anuidade. Projeto de lei 263.2023, que é a central de qualidade de vida para servidores públicos no município de Natal e da Outros Providências. Segunda discussão. Aprovado na anuidade. Projeto de lei 853.2023, instituiu de município profissional de eventos de Outros Providências. Segunda discussão. Aprovado na anuidade. Projeto de lei 348.2020, a segurança de mensagem de incentivo à doação de sangue. Em segunda discussão. Aprovado na anuidade. Projeto de lei 774.2021, dispõe-se a distribuição gratuita. de fraudas descartáveis. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei 8.28.2021, dispõe-se a operação de carga e descarga para ver o tipo de picape leve no município de Natal. Aprovado na anuidade. Projeto de lei 382.2022, dispõe-se a autorização e a implantação do programa de assistência psicopedagógica. Aprovado na anuidade. Projeto de lei 303.2021, instituiu o programa público de acesso a profissional de educação física, que dispõe-se por meio de agendamento direto com a Secretaria Municipal de Esporte, a presença de profissionais de educação física. Retirado de pauta. Projeto de lei 17.2020, autorizou a executiva a criar e explorar o serviço de sepultamento de animais domésticos. Projeto para ser rejeitado da Comissão de Justiça. Projeto retornará às comissões. Em seguida, foram lidos e votados os requerimentos constantes na pauta. Em seguida, nada mais havendo a ser debatido, senhor presidente, agradeço a pergunta de toda a cara encerrada a presença de sessão, que depois de lida e aprovada vai por mim assinada pelos membros da mesa de deputado legislativo. Lida a ata, presidente. Em discussão a ata, encerrada a discussão a votos, vereadores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Testo de Noco, União Brasil. Resistir a minha presença, senhor presidente. Já é visualmente, aqui com a chegada dos vereadores do Hebert Sena, Testo de Noco, Cléber Fernandes, nós temos já coro suficiente para ir para o senhor Robério para continuarmos. Pela ordem para o vereador, o vereador Robério Paulino. Eu queria aproveitar isso pela ordem para falar de um assunto que alguns colegas trataram anteriormente, que foi o show da Madonna. Mas antes do show da Madonna, eu quero falar aqui um pouquinho da nossa greve, dizer que a nossa greve de professores da UFRN, Bispo Francisco, segue muito forte. Ontem nós fizemos manifestações no campus, viu, Júlia? Fizemos uma grande manifestação, Júlia, lá dentro do campus, em frente à escola de música. A greve segue muito forte, aumentando. Havia alguns setores que não tinham aderido. Bispo, e a greve está aumentando. Alguns setores que não tinham aderido estão aderindo no país inteiro. O número de universidades que no país todo está aumentando. Como eu falei, digamos, eu fiz o L, agora não tenho compromisso com o Lula, não. Se o Lula está errado, nós vamos enfrentar. Ao contrário de muitos que não entendem que quando o Bolsonaro está errado, tinha que enfrentar. E eu não tenho compromisso com o Lula, eu tenho compromisso com a verdade, com a coerência. Esse é o nosso compromisso enquanto professores. Então, estamos numa greve aí, até que o governo federal apresente alguma proposta de algum reajuste para o ano de 2024 ainda. Não queremos só ir em 2025, 2026, não. Agora, sobre a questão da Madonna, gente, eu queria dizer o seguinte. Eu respeito imensamente a opinião de colegas que falaram contra. Agora, eu acho que a Madonna fez um show lindo, um show... Eu não pude ir, se pudesse, teria ido. Além disso, a Madonna fez uma homenagem a algumas das figuras do meu partido. Fez uma homenagem, bispo, a Marielle. A Marielle foi assassinada, nós sabemos por quem, pela direita desse país. Isso está claro, tanto que estão presos. Um deputado que foi um dos mandantes. E a Madonna fez uma homenagem à Marielle. Fez uma homenagem a Paulo Freire, uma figura tão odiada pela direita do país. Fez uma homenagem a Erika Hilton. Fez uma homenagem a Che Guevara. Foi um show, em minha opinião, muito progressivo. Alguns colegas aqui só pegaram algumas cenas e insinuação de sexo no palco. Mas eu fico, às vezes, estarrecido. Como os mesmos colegas que falaram disso aqui, não falam, bispo, das bacharias que rolam no show de sertanejo. Tem muito show de sertanejo aí, que é verdadeiro transa. Relações sexuais no palco. Então, eu queria ver esses colegas falarem, criticaram isso também. Criticaram as cenas de sexo no show de sertanejo. Mas não, vem criticar a Madonna. A Madonna, viu, Klaus? A Madonna, Klaus, é a cantora que vai para o livro dos recordes, vendeu mais discos no mundo. Felipe, a Madonna vendeu 350 milhões de discos. Isso é conhecido, fora os discos piratas, né? 350, viu, Júlia? 350 milhões de discos no mundo. É a cantora, Klaus, que mais vendeu discos no mundo até hoje e merece o nosso respeito por isso. Então, a gente pode discordar, mas é uma cantora que merece todo o respeito. Finalizar. Muito obrigado. Só pela hora aqui, um minuto só. Pois não, o senhor tem precedência. Com todo o respeito ao professor Robério, que eu gosto muito dele, mas discordo dele, que no show do sertanejo não tem essa bacharia, não. Eu assisto muito o sertanejo e não sou contra o show da Madonna. Sou contra aquela cena de sexo oral, que eu não sei. Aí sou contra, porque se fosse realmente um brasileiro ou outro tipo de gente que fizesse, ia sair dali preso. Não tenho dúvida. Agora, quanto ao show dela, nada contra. Agora, contra realmente a cena que aconteceu lá. Porque se fosse, como disse Anderson aqui, se fosse um brasileiro, um cantor do Brasil, ia sair dali preso por atentado ao pudor. Isso aí é claro e bem explícito. Então, com todo o respeito, mas, repito, o show do sertanejo não tem essa bacharia, não. Mas, Bispo, eu não concordo com tudo da Madonna, não. Não concordo com tudo que ela fez. Tem muita cachaça do sertanejo, agora é isso aí, não. Aí, agora, pela ordem, vereador Anderson Lopes, do PSDB. Seu presidente, primeiro eu quero dizer aqui que eu, particularmente, nunca vi cena de sexo explícito em show de sertanejo em cima do palco. Nunca vi. Seu presidente, mas eu vou tratar sobre isso, não, porque eu já falei sobre isso aqui. Eu quero, agora, tratar sobre a declaração que o secretário de Segurança deu à imprensa, e está em todos os blocos estampados, que ele assumiu ter sentado com um chefe de uma facção criminosa do Rio Grande do Norte. E aí, a declaração dele, vereador Bispo, a desculpa que ele deu foi incrível. Não, eu sentei, sim, com o chefe da facção para explicar a ele como é que funciona o sistema prisional do Rio Grande do Norte. Olha só a desculpa que o secretário deu para ter sentado com o chefe da facção criminosa aqui no Rio Grande do Norte. Aí, eu fui lá explicar ao bichinho como é que funciona o sistema prisional do Rio Grande do Norte. O cara, ex-detento, fugitivo, ele não conhece, não, ele não sabe, não, como é que funciona o sistema prisional. E outra coisa, será que o secretário senta com cada um que vai ser preso, que é condenado, que vai para a penitenciária para explicar a ele como é que funciona o sistema prisional? São coisas nesse governo que não se explica. É inadmissível um secretário de segurança sentar, e aí, eu vou usar aqui as palavras da presidente do sindicato, para negociar com o chefe da facção. E a explicação que ele deu à imprensa, não, eu fui lá explicar ao cara, ao bichinho, o vereador Ranieri, como é que funciona o sistema prisional do Rio Grande do Norte. Então, fica aqui o repúdio do nosso mandato a essa ação do secretário de segurança, e espero que seja investigada o real motivo desse encontro. O que é que ele foi fazer na sede da Polícia Federal para sentar com o chefe de uma das maiores facções criminosas do Rio Grande do Norte. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador, Felipe Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu venho tratar aqui sobre um tema que é assustador, que estamos todos extremamente sensibilizados, que é a situação do Rio Grande do Sul. Essa situação completamente assustadora e que é a prova viva do novo momento que nós estamos vivenciando com as mudanças climáticas. E vendo o quão poderosas são as consequências dessas mudanças. E nós não podemos apenas observar, nós precisamos, na verdade, agir. E o que está acontecendo lá, infelizmente, pode acontecer aqui. Já há, infelizmente, sinais de que realmente a questão climática está afetando diretamente o nosso dia a dia. Natal está havendo chuvas aqui na nossa cidade, que não são comuns para os períodos. Há um calor que não é... nós não estávamos acostumados para determinadas estações do ano. e isso nós não podemos mais fechar os olhos. Não podemos fechar os olhos para essa situação. É por isso que nós precisamos nos preparar e urgentemente ampliar os investimentos na prevenção de alagamentos e drenagem na nossa cidade. Nós precisamos buscar amenizar as consequências do aquecimento global. Além desses investimentos com a prevenção de alagamentos com drenagem, nós precisamos também investir em medidas simples, mas que tenham uma grande eficácia no futuro, como a questão de plantação de árvores, arborização. Eu volto a dizer, infelizmente, a gente já está convivendo com uma situação completamente diferente do que estávamos acostumados. E nós precisamos pensar, além de nós mesmos, nas próximas gerações de nossos filhos, de nossos netos. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, essas medidas são para já. Não dá mais para adiar, é por isso... É porque eu não posso, professor Robélio. Mas, em relação a esse tema que nós estamos nos pronunciando aqui, eu, inclusive, estamos preparando uma série de requerimentos, pedido de informações para a Prefeitura do Natal, como, por exemplo, quanto está sendo investido em prevenção de alagamentos e drenagem na Natal. A Defesa Civil está preparada para catástrofes, como é que nós vimos. Como anda o projeto Planta Natal? Quais são as perspectivas de nós termos uma maior arborização em Natal? Como anda a questão da manutenção das lagoas de captação na cidade? Ou seja, nós precisamos ter esse banco de informações. E eu volto a dizer, concluindo, que nós precisamos ter investimentos maciços nas questões de prevenção de alagamentos e drenagem em Natal. Não dá mais para ficar como tema secundário. É esse apelo que eu faço. E acredito que tem aqui toda a concordância dos meus pares vereadores e vereadoras. Obrigado, senhor presidente. O vereador Bacurau, pela ordem. Parabéns. Parabéns a Filipe aí, o vereador Anderson Lopes também, fizeram pronunciamentos importantes, em especial ao vereador Mil Clay Leite sobre as lagoas de captação. E realmente é um problema recorrente que nós não entendemos, porque até hoje a Prefeitura não se programa para isso ano a ano. Bacurau, pela ordem. Está bem, depois um pela ordem, senhor presidente. Viu, senhor presidente? Depois um pela ordem, escreve, por favor. Eu serei breve aqui, senhor presidente. Eu queria só aqui registrar aqui nas galerias o nosso grande repetista que está ali sentado, velho de ano. Esse homem que foi reconhecido nacionalmente, esteve no Globo Repórter, esteve no Faustão, esteve em Ana Maria Braga e está ali hoje aqui no nosso plenário. Velho de ano. O maior sanfoneiro, o maior repetista do nosso Estado e que quase ninguém na nossa cidade o reconhece. Então, velho de ano, seja bem-vindo a essa casa. Já homenageei o senhor aqui nessa casa e que esse seu trabalho seja visto por muito, que a população de Natal do Rio Grande do Norte o veja como o maior repetista que temos no nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Passo ao segundo secretário para a leitura do expediente. Memorando o vereador Luciano Nascimento, justificativa de ausência. Memorando a vereadora Margarete Regia, justifica de ausência. Projeto 321, vereador Teste Inoco. Projeto 322, vereador Aldo Clemente. Projeto 323, professor Roberto Paulino. Projeto 324, professor Roberto. Projeto 325, professor Roberto. 326, professor Roberto. 327, professor Roberto. 328, Chagas Catarino. 329, Chagas Catarino. 330, Chagas Catarino. 331, Chagas Catarino. 332, Chagas Catarino. 333, Chagas Catarino. 334, Preto Aquino. 335, Preto Aquino. 336 Preto Aquino 337 Nina Souza 338 Nina Souza 339.000 Cleleitos 340.000 Cleleitos 341.000 Cleleitos 342.000 Cleleitos 343.000 Cleleitos 344.000 Cleleitos 345.000 Cleleitos Requerimento 1474 Aldo Clemente 1475 Aldo Clemente 1476 Aldo Clemente 1.370 Anderson Lopes 1.371 Anderson Lopes 1.372 Anderson Lopes 32 Moção 32 Brisa Braque Requerimento 1.994 e 1.995 Brisa Braque 1.513, 1.514, 1.515 Camila Araújo 1.450, 1.449 1.467 1.467 Érico Jacome 1.399 1.421 1.422 1.422 1.422 Felipe Alves 1.525 1.500 1.506, 1.506, 1.507 e 1.508 Júlia Arruda 1.457, 1.458 e 1.459 Cléber Fernandes 1.497, 1.498 e 1.499 Luciano Nascimento 1.451, 1.452 e 1.453 Margarete Regia Indicação número 5 1.519, 1.520 e 1.521 Nina Souza 1.516, 1.517 e 1.518 Nivaldo Bacurau 1.491, 1.492 e 1.493 Peixoto 1.483, 1.484 e 1.485 Preto Aquino 1.522, 1.523 e 1.524 Raniari Barbosa 1.414, 1.415, 1.416 Robson Cavalho 1.431, 1.489 1.490 testes de núcleo Clídeo expediente, senhor presidente Presidente, questão de ordem, por favor Minha questão de ordem é para registrar minha presença em plenário Na hora eu estava atendendo no gabinete Mas justificando e dizer que já estou pronto, preparado e querendo Está certo Rapaz, depois que o Paulinho falou isso, todo mundo agora é pronto, preparado e querendo Projeto de lei 3.48, Robson Cavalho, assunto Asegura a isenção de mensagem de incentivo à doação de sangue Em notificações, faturas e boletos emitidos pelos órgãos da administração direta e indireta Pelas concessionárias municipais e pelas empresas terceirizadas e prechadoras de serviço público No município de Natal Questão de ordem, senhor presidente Questão de ordem, Robson Pedir a autorização ao autor para subscrever esse projeto O meu é para discutir Estamos em discussão Em discussão Para discutir, vereador Robson Carvalho Senhor presidente, não é novidade para ninguém A questão, infelizmente, da escassez de sangue Nos bancos de sangue aqui no município Natal E esse projeto visa Incentivar e estimular as doações de sangue Por meio de inserções de mensagem de incentivo À doação de sangue Em notificações, faturas e boletos emitidos pelos órgãos da administração direta e indireta Concessionárias e pelas empresas prestadoras de serviço aqui no município Para que venha Alô, alô Para que venha Está ouvindo? Está ouvindo, sim Para que venham nessas faturas A mensagem de incentivo À doação de sangue aqui no município Natal Já para aumentar, expandir E que a gente não tenha mais dificuldades em relação a essa questão Senhor presidente, eu quero também aproveitar o momento Para discutir Para discussão Vereador Bispo, para discutir É, parabenizar o vereador Robson Carvalho Dizer que tem um projeto de minha autoria Aprovado nesta casa, que já é lei É que todos os doadores de sangue Eles têm acesso, têm direito à meia entrada em eventos culturais Aqui no Rio Grande do Norte Então, se a pessoa tem a carteirinha e doador de sangue Ele já tem direito a pagar meia entrada em eventos culturais Por exemplo, como o time de futebol, jogo de futebol, cinema e etc Então, esse projeto do Robson Carvalho já vem somar Porque tudo que for feito em prol de melhorar a doação de sangue Do nosso município é muito importante Portanto, eu até queria pedir permissão ao colega Robson Carvalho Para subscrever e também fazer parte desse projeto Que é muito importante Para subscrever Anderson Lopes Bispo Francisco Para discutir Vereadora Brisa Brack Vereador, eu também queria pedir a subscrever Só um minuto que vai todo mundo falar Por favor Bom dia, presidente Bom dia a todos os colegas Queria começar parabenizando O projeto de autoria do vereador Robson Carvalho Dizer que, inclusive, o Emonorte Está em uma situação crítica É mesmo Ontem mesmo saiu uma matéria dizendo que o Emonorte precisa urgentemente de doação de sangue Nesse momento tem somente 200 unidades lá para doação de sangue O que é baixíssimo diante da necessidade do Emonorte Então fica aqui também o nosso registro A Câmara Municipal já fez em outras situações campanhas também da doação de sangue Então esse projeto vem em boa hora É uma hora necessária Porque o Emoncentro, o Emonorte da nossa cidade, do estado do Rio Grande do Norte Precisa de doação de sangue urgentemente E sempre que esse assunto surge Eu faço questão de reiterar, de parabenizar E de pedir a todo mundo, chamar a todo mundo que faça a doação Lembrando que por muito tempo O sangue nosso das pessoas LGBTs era descartado Porque era visto com estigma e com preconceito Como se nós não pudéssemos contribuir e fazer parte dessas doações de sangue Por muito, por muito tempo A gente não se sentia nem confortável De chegar e realizar a doação de sangue Mesmo que estivesse dentro dos critérios De estar entre 16 e 69 anos Não ter ingerido álcool Todos os critérios de saúde Enfermidades, etc Então se você se enquadra nos critérios apresentados Não importa a sua orientação sexual Não importa se você é LGBT Se você não é Vá, doe sangue, participe Salve vidas E que bom que a gente pode hoje falar de doação de sangue Sem o preconceito, sem o estigma Que por tanto tempo perdurou Sobre nossas vidas, sobre o nosso sangue Como se esse sangue valesse menos Então fica aqui a parabenização Peça a subscrição do projeto E faça esse chamado a todas as pessoas Que possam e se enquadrem nos critérios Para doar sangue e salvar vidas Obrigada, presidente Gostaria de pedir subscrição ao projeto também Professor Robério Na sequência, pela ordem Para discutir, desculpe Vereador Bacurau e depois Kleber Senhor presidente Primeiro eu queria pedir a subscrição desse projeto Do vereador Robos Carvalho Sei da importância Na última sexta-feira Uma pessoa nossa lá do nosso bairro Precisou, inclusive está internado na UTI do Santa Catarina E a gente fez uma pequena campanha E ontem um familiar A esposa dele disse que Através do nosso mandato Através da nossa luta Nosso pedido Já chegou lá 30 pessoas Para doarem sangue Então isso é muito importante Realmente é muito importante Um projeto que vem Somar aos muitos que já tem Para a nossa cidade E como falou aqui a vereadora Brisa Independente de sua posição A gente está aqui para somar Então, mais ou menos Pedir a subscrição Para penalizar o vereador Robos Carvalho Obrigado, senhor presidente Kleber Fernandes Senhor presidente O meu pedido é pela ordem Não é para discutir, não Depois que encerrar a votação Eu quero... Para discutir, vereador Ranieri Barbosa Presidente Eu sempre faço questão de discutir Os bons projetos Que são apresentados nesta casa No seu mérito E o objeto Do seu escopo Esse projeto Ele assegura Campanhas de incentivo Principalmente a doação de sangue E como foi bem Dito aqui Por oradores Que me antecederam É muito sazonal Hoje o banco de sangue Dentro do Emanort E essa Supressão Dessa sazonalidade Muitas vezes É pela falta de conhecimento Da população Da importância do que é Doar sangue É salvar vidas Parabenizar aqui O propósito Desse projeto O vereador Robson Carvalho Que traz exatamente Para dentro Da municipalidade De empresas Que prestam serviço Ao município Que elas Tenham A obrigação De fazer com que Os seus colaboradores Também se motivem A ser doadores Parabéns E o vereador Robson Pela sensibilidade Que a vossa excelência teve A esse projeto Que toda a campanha Educativa Ela só vem a trazer Um grande benefício A população Então Essa era a discussão Que eu queria aqui Colocar em nossas considerações É encerrar a discussão A votos Vereadores que aprovam Mas como estão Projeto aprovado em segunda Pela ordem Vereador Kleber Fernandes Vereador vai utilizar a tribuna Na sequência O projeto de lei Do vereador Teste Noco Senhor presidente Senhores vereadores Vereadoras Apenas para Compartilhar Com os demais Vereadores Que ontem Na comissão de justiça Nós aprovamos Um projeto De nossa autoria E vai tramitar Obviamente Nas demais comissões Que trata Da extensão Do horário Das linhas de ônibus Em Natal Em períodos Onde estejam Sendo realizados Grandes eventos Na nossa cidade Nós sabemos Que em Natal Tem eventos Tradicionais Como o Carnatal Como o São João De Natal Como o Natal Em Natal O Carnaval Então são eventos Que terminam Durando Até mais tarde Da noite Entrando Até duas A três horas Após O término Destes eventos Haja vista A necessidade Das pessoas Retornarem Aos seus lares Então isso Hoje é feito Por decisões Administrativas No âmbito Da STTU Mas não existe Uma legislação Específica Que determine Os critérios Que determine Os horários Que determine As condições Mínimas Para que O usuário Do transporte Público Coletivo De Natal Tenha Essa condição De comodidade De tranquilidade E de ter a certeza De que Contará Com o transporte Público Até tarde Da noite Após esses Grandes eventos Não só Para quem Está lá Participando Dos eventos Mas também Para aqueles Que estão Trabalhando Ambulantes Vendedores Seguranças Produtores Pessoas Que estão Nos bastidores Dos eventos E que precisam Retornar Os seus lares Após essas Grandes Manifestações Culturais Muito obrigado Pela ordem Vereador Milclei Leite Senhor presidente Eu pela ordem Para esclarecer Aqui os companheiros No meu tempo De orador Que eu falei Sobre a tarifa zero E aí eu gostaria Da atenção Dos companheiros Para que a gente Possa Está passando A mensagem O bispo Também me perguntou Quem vai pagar A conta Não foi isso Bispo E aí eu quero Explicar também Para o povo Do Natal Eu vou fazer Aqui um exercício Aqui Rapidamente Com vocês Certo E aí Sobre a tarifa zero Já é a realidade Em 124 cidades Você vai em Calcaia Implantou Na pandemia Milclei Como assim O transporte Pago Já não presta Imagine Gratuito Sim Gratuito É o que presta Eu vou dizer A você Gratuito Entre aspas Porque o imposto Já existe É só colocar No lugar certo Então gente Qual é o modelo Hoje de vale transporte Seja cartão Ou seja em dinheiro Dados do IBGE Aproximadamente 300 mil pessoas Hoje em Natal Formais Então recebe Algum tipo de vale transporte Ou seja cartão Ou em dinheiro Eu sei que Vamos fazer aqui Um exemplo Eu devo 100 reais aqui Para a Claus Claus deve 100 reais Aqui para o bispo E bispo Me deve 100 reais Eu pago A ele Eu pago A Claus Claus paga O bispo O bispo Me paga Girou Entre nós Três O vale transporte Quem é que paga O vale transporte Hoje É o povo É o trabalhador E o empregador Não tem outra pessoa Que paga O transporte Só que O modelo Do vale transporte Está assim Sai do empregador Vai para o empregado E vai para o empresário O empresário Deixa aqui 15% Na economia Que é o salário Do motorista E é o diesel Que coloca na cidade Mas todas as peças E ônibus É comprado fora Então resultado O dinheiro Do vale transporte Ele está girando Entre três pessoas Concordam? Está girando Entre três pessoas Então qual é o modelo De tarifa zero? Se eu sei Que tem 300 mil pessoas Em Natal Formais E se eu sei Que o empregador Passar 40 vale transporte Para o empregado É descontado 6% dele Concorda? Dá 85 reais Para chegar A esses 40 vale transporte O empregador Ele entra com 95 reais Que dá 180 40 vale transporte Dá 180 reais Se o empregador Multiplicar Esse valor 95 reais Vezes 300 mil Que é a quantidade De pessoas Informais Que tem em Natal Dá 28 milhões e 500 25 milhões e 500 Do empregado Se deixar de descontar Ele vai andar de graça Dá 54 milhões Se eu sei Que para pagar O transporte Gratuito É 16 milhões O transporte Gratuito É 16 milhões Para ter Esse transporte Gratuito Em Natal Então Se eu sei Que se eu economizar 28 milhões e 500 O empregador Da cidade de Natal Economizar 28 milhões e 500 Dá para abrir Vaga de emprego 20 mil vagas de emprego É um salário mínimo Pode fazer a conta Dá para abrir 20 mil vagas Vamos supor Que o empregador Ele não Contrate 20 mil Mas contrate 10 mil vagas de emprego 10 mil vagas de emprego É muita gente empregada Essas pessoas ganhando Salário mínimo Elas vão gastar em Natal Ou vão gastar fora Vai gastar em Natal Vai aumentar o ISS Vai aumentar a economia O empregado Por sua vez Se deixar De ser descontado dele Esse dinheiro O empregado O empregador Para o empregador Vai ser 54 milhões Por mês Na economia Só que o modelo Vale do transporte Está girando aqui em cima Não passa aqui Pela maioria Então esse é um dado Não é só isso Que pode pagar O transporte público Não é só isso Eu estou dando Um dado concreto Que o Vale Transporte Custeia Já uma maior parte Do transporte gratuito Com isso Bem rapidinho Seu presidente Para que o povo Está nos assistindo Até compreenda Eu vou A cidade de Natal Vai pegar De volta o controle Do transporte público Por quê? Porque o empresário Vai ganhar aquele valor fixo Em Pernambuco O que foi dito aqui No gráfico Na nossa audiência pública Que nós provocamos É 50 mil O ônibus 35 mil O alternativo Ele vai ganhar fixo Ele não vai saber Se vai transportar Quantidade de idoso Quantos passageiros Não vai estar correndo Atrás da tarifa Então ele vai implorar Ao poder público Para colocar ônibus O que é que o povo precisa? De transporte na rua Ele vai colocar no domingo Ele vai colocar na 68 Ele vai colocar no feriado Vai colocar no Corujão Porque quanto mais ele rodar Mais ele vai ganhar o empresário O empresário vai ganhar a parte dele O Vale Transporte hoje É o maior financiador Da tarifa zero Só está no lugar errado É colocar ele no caserto Calcaia fez isso Na pandemia Aumentou em 32% A economia da cidade Hoje é paga a empresa Eu visitei lá Já visitei várias cidades Mas o exemplo maior De quantidade De população é lá Quase 400 mil habitantes Por que que Natal Não pode dar certo? Uma cidade turística Uma cidade bonita Mas o transporte Não pode ser E aí nós vamos diminuir A quantidade de acidentes Nós vimos agora no Valfredo Porque as pessoas Podem deixar seus carros Em casa e de transporte Se for prioridade Sendo gratuito Diga aí uma mãe de família Para me concluir Seu presidente Uma mãe de família Que tem seus sete filhos Lá na periferia Não tem condições De conhecer o centro de turismo Não tem condições De conhecer Ponta Negra Não tem que conhecer O centro histórico de Natal Por que não pode levar Seus seis filhos? Porque dá 80 reais Mas se ela for gratuita Ela vai visitar o shopping Ela vai com seus filhos Ou leva um Ou leva outro Ou fica com raiva hoje Então nós vamos devolver Então nós vamos devolver O direito social As pessoas Transporte gratuito É abrir vaga de emprego E aumentar a economia da cidade E aí nós vamos viver Numa sociedade mais justa E não é modelo de País só socialista não Tem país capitalista que fez E país socialista não fez Não é ideologia partidária Aqui é proposta concreta Não é discurso de político Sabe por quê? Porque durante o meu mandato Apresentamos a frota Suplementar de emergência Apresentamos a chamada pública Mas não foi colocado Não foi Não foi executado Nós precisamos de uma Proposta concreta Que a cidade Mas você vai em Teresina Fez a licitação Sem subsídio nenhum Está quebrado de novo Não vai funcionar E nem vai Porque o modelo de tarifa Seu presidente Você aumenta Aí o passageiro sai de transporte Aí você tem que aumentar de novo Para cobrir os custos Não vai dar certo Então E aqui para concluir Seu presidente Nós precisamos Fazer essa discussão Já levamos para a Fé Comércio Já estamos conversando Com o Vivo Centro Já conversamos com as cooperativas Não tem outro jeito, bispo Se não fizermos Nós não vamos dar certo O transporte público não vai funcionar Então É importante que os prefeitáveis Peguem a proposta Coloquem no seu plano de governo Um minuto pela ordem só Só pedem isso Obrigado Para finalizar Um minuto pela ordem Porque ele me citou Ele foi responder Na verdade Ele foi lá Para a minha casa Para a minha pergunta Ele foi explicar Pois não Eu queria que fosse de graça Não só o transporte Mas tudo Tudo fosse de graça Porém Alguém vai pagar a conta Porque não existe Nada de graça Quando alguém Bota uma promoção Na loja lá 70% de desconto É mentira Não existe isso Então o transporte de graça Não é de graça Alguém vai pagar a conta O que vai acontecer? A prefeitura vai aumentar o imposto Se não vai Se não vai Vai buscar em algum lugar Meu amigo Não tem essa esmola É muito grande a esmola Porque a prefeitura Não vai aguentar Bancar isso sozinha Ela vai aumentar o imposto Em algum lugar Vai tirar de alguém E no final Se brincar O povo vai pagar Mais caro ainda Não que seja conta não Como eu falei Eu queria que fosse de graça Não só o transporte Mas outras coisas de graça Olha como é bom Pegar o olho E não pagar a passagem Agora Alguém vai pagar essa conta Projeto de lei 774 Testinou Com o assunto Altera a lei 356 De 19 de abril de 2012 Que dispõe sobre A distribuição gratuita E obrigatória Pelo poder público Municipal De fraldas descartáveis Com pressas de gases E sondas Uretrais Estéreas E descartáveis Sondas urinárias E da outra providência Em segunda Votação Em discussão Encerrar a discussão A votos Vereadores que apropriam Como estão Aprovado Para declarar Para declarar o autor Senhor presidente Quero agradecer A todos meus pares É uma lei Que já existe Há mais Há menos Há menos uns 10 anos Só que essa lei Hoje Ela é limitada Para a pessoa Com deficiência Para o idoso Fornecimento De fraldas São 90 fraldas Por mês E aí o que é que eu fiz Tirei o limite De 90 fraldas E coloquei De acordo Com o laudo médico E aí Se tiver uma criança Que usa fralda Agora vai ser a partir Do laudo médico E também A lei Quando ela foi criada 10 anos atrás Limitava Em uma pessoa Que ganhava Só um salário mínimo E agora Tirando essa restrição Qualquer pessoa Então o SUS Ele é universal Atinge todas as pessoas Vai da pessoa Com boas condições Financeiras E a pessoa Que realmente Realmente precisa Então o SUS Ele é universal O sistema de saúde Obrigado senhor presidente Parabéns Vereador Técio Projeto de lei 82821 Kleber Fernandes Disciplina as operações De carga e descarga Para veículo Tipo picape leve No âmbito do município Natal e da outra providência Em segunda discussão Para discutir Para discutir Para discutir o autor Senhor presidente Senhores vereadores Vereadoras Queria esclarecer Esse projeto Nós sabemos que Ali por exemplo No comércio do Alicrim Há muitas lojas De móveis Lojas de eletrodomésticos De eletroeletrônicos Onde o cliente Adquire o produto E ali ele paga Um frete Para levar esse produto Até a sua residência Seja um guarda-roupa Uma cama Um colchão Uma geladeira Uma máquina de lavar E há alguns trabalhadores Que têm os seus veículos De pequeno porte Picapes Que fazem esse serviço De frete Porém Não há um espaço Determinado Para que eles possam Parar os veículos E fazer A carga e descarga Desse frete E terminam levando multas Terminam Gerando transtornos No trânsito E esta lei Vem exatamente Para regulamentar Esses locais específicos Que a STTU Deverá Através da regulamentação Dessa norma Identificar E estabelecer Os pontos Onde ficarão aptos A esses trabalhadores Que atuam Com realização De frete Na nossa cidade Para que não haja Transtorno Não haja penalidades Não haja multas E acima de tudo O consumidor Possa ter esse serviço Efetuado E o trabalhador Não tenha nenhum risco De arcar Com multas Nem com prejuízos Em virtude Desse serviço Oferecido à população Então peço aos vereadores E vereadoras Apoio na aprovação Dessa matéria importante Muito obrigado Encerrar a discussão A vota Os vereadores que aprovam Permanecem como estão Projeto aprovado Projeto de lei 382 Professor Roberto Paulino Assunto Dispõe sobre autorização Da implantação Programa de assistência Psicopedagógica Fono Neuro Na rede de ensino Municipal do Natal E da outras providências Em discussão Encerrado a discussão A vota Os vereadores que aprovam Como estão Aprovado O autor Eu queria Agradecer aos colegas E falar um minuto Sobre a importância Desse projeto O projeto Dispõe sobre a implantação De um programa Vereadora Camila A senhora que é mãe De assistência Psicopedagógica Fono Neural Na rede de ensino Municipal E da outras providências Eu sou professor Há 40 anos Camila E muitas vezes O pai Às vezes Não entende E o professor Também não entende A professora Por que uma criança Não assimila Os conteúdos E o pai A mãe Chega em casa Especialmente Briga com a criança Às vezes Dá dura na criança Por que a criança Não vai bem na escola Tira notas ruins E às vezes Se demora muito Para perceber Que o problema Não é a inteligência É a audição Da criança A criança Às vezes Tem problema De audição E a criança Não sabe Expressar Para o pai Dizer aquilo Viu Brisa Para o pai Passar com palavras Que ela não está Escutando direito Ela não sabe ainda O que é escutar direito Ou não escutar direito Uma palavra Ou um conteúdo E essas crianças São penalizadas Porque os pais São discriminados Na escola Chegam em casa Os pais As mães Dão dura na criança Obrigam a criança A estudar mais Sem perceber Que muitas vezes O problema É fono neural É a criança Que não escuta direito Tem um problema De audição Ou é autista E o pai Não percebeu A mãe Não percebeu Ainda Nós temos Numa escola Em Natal Numa escola Com mil pessoas Em média Ranieri Kleber Trinta crianças Com autismo Numa escola Com mil crianças Em Natal Tem trinta autistas Eu visitei Para vocês terem noção Mais de cem escolas Nós estamos Passando um pouquinho Mais de três anos De mandato Eu pessoalmente Ranieri Visitei mais de cem escolas Em Natal Nesse período E vi a realidade Dentro das escolas Então esse projeto Eu agradeço A aprovação A aprovação Espero que o poder O projeto prevê Uma regulamentação Em 180 dias Espero que de fato O poder executivo Não vete o projeto Regulamente o projeto E que haja pelo menos Uma profissional Ou um profissional Dessa área Fono neural Em cada escola Porque são muitas crianças Que precisam E os professores E professoras Não estão preparadas Para trabalhar com isso Professor tem que dar aula Professor tem que dar aula Não está às vezes Capacitada Para trabalhar com a criança Que tem uma deficiência dessa Tá bom Então é isso Eu quero mais uma vez Agradecer A aprovação do projeto E esperar que de fato Seja aprovado E dizer uma boa notícia Que esse é meu trigésimo É meu trigésimo projeto Aprovado nessa casa Eu quero agradecer Aos vereadores e vereadoras Obrigado Projeto de lei 125.000 CLEI Assunto Institui no âmbito Do município natal O projeto Adote um bicicletário Em primeira discussão Em discussão Encerrado a discussão A votos Vereadores que aprovam Aos que não estão Aprovado Projeto de lei 650.22 Da ex-vereadora Nivaneide Subscrito por Anderson Lopes E Nivaldo Bacurau Assunto Dispõe sobre o direito Da pessoa portadora De sequela grave Adivina de queimaduras E da outras providências Eu quero pedir Subscrição E determinação Do Largo Beco da Lama Também primeira discussão Para discutir rapidamente Para discutir Para discutir a autora Presidente Esse projeto foi Inclusive inspirado Em outros projetos Que já foram aprovados Aqui na Câmara Municipal Como por exemplo Hoje a gente tem O Largo do Ateneu Com a denominação Com a compreensão Do qual é O espaço geográfico Do Largo do Ateneu E com relação Ao Beco da Lama A gente fala muito Sobre o Beco da Lama Mas não existe Nenhuma determinação Denominação De fato De legislação Sobre o Beco da Lama E o Beco da Lama Não é somente A rua do Beco da Lama Ela compreende Toda aquela região Do entorno Do Beco da Lama Que tem atividades Comerciais E culturais Próprias E particulares Por estarem Incluídas Naquele espaço geográfico Que é O Largo do Beco da Lama Então a gente está Trazendo aqui Uma legislação No sentido Inclusive De construir Proteção Um amparo De legislação Quando o comerciante Quando alguém Tem um estabelecimento Lá Diz Eu sou parte Do Beco da Lama Como que ele vai comprovar Que ele é parte Do Beco da Lama Se não tem Nenhuma denominação Do que é o Largo Do Beco da Lama A partir de hoje A gente vai ter Que o Beco da Lama Não é somente Uma única rua Dali Mas é aquele conjunto É aquele entorno E que isso está denominado Que existe uma lei No município Que prevê Quais são as ruas Que estão no entorno Do Beco da Lama E que para esse espaço Existe sim Um processo De regulamentação Especial Compreendendo O caráter Comercial E cultural Que esse espaço tem E compreendendo Que esse espaço Tem programações Por exemplo Nos dias de quinta-feira Que é um dia Clássico E típico De movimentação E de programação Cultural No Beco da Lama Ou a gente se mobiliza Ou o poder público Se mobiliza Para construir legislação Proteção Regulamentar Esse espaço Do Beco da Lama E fazer com que Esse espaço Siga pulsando Na nossa cidade Ou a gente vai ter Mais um espaço De enorme potência cultural Com abandono Do poder público E mais uma vez A nossa cidade Ficando para trás Então fico feliz Essa proposta aqui Ela foi apresentada Inclusive No final do ano passado A CEMURB Eu apresentei Esse projeto de lei Ao secretário A equipe técnica Da CEMURB Aos comerciantes Do Beco da Lama A quem tem estabelecimento Isso aqui não saiu Só do meu gabinete Isso aqui é um trabalho Coletivo Que vem para que se tenha Legislação Para o Beco da Lama Para poder proteger Quem trabalha Quem resiste Dentro desse espaço Obrigada presidente Quero parabenizar Vereadora Brisa Encerrar a discussão A votos Vereadoras Que aprovam Prêmios como estão Aprovado Projeto de lei 438 Aldo Clemente Desculpe A senhora falou Para declarar Estamos na declaração Eu voto favorável A matéria Da colega Brisa Parabenizo Frequentei muito Beco da Lama O restaurante De Dona Fátima Que servia uma fava Excelente E como nós precisamos Trabalhar isso Vereadora Brisa E vai ser um desafio Muito grande Para a próxima gestão Vereador Anderson Eu vim agora Pela Ribeira E lembrei do show Da saudosa cantora Marília Mendonça Que escolheu Aquele largo Do teatro Alberto Maranhão Para gravar O seu CD E isso Me fez lembrar Que os de fora Valorizam mais A nossa casa Do que nós mesmos E passando por ali A impressão que tenho É que teve Um desastre natural E nós estamos Trabalhando De alguma forma Para reconstruir Aquilo ali Então é um desafio Grande Eu acho Que não vai dar tempo Para a atual gestão Espero que tenha Mas que não Mas que a próxima Abrace O nosso patrimônio histórico Da Ribeira Das rocas E eu torço Para que o Paulinho Freire Chegue à prefeitura E que abraça Essa causa E possa nos devolver Uma ribeira E umas rocas dignas E também Possa trabalhar Pelo beco da lama Que é um patrimônio nosso Parabéns vereadora Brisa Projeto de lei 438 Alto Clemente Assunto Institui o mês Júlio Ambá Mês de Conscientização Sobre a causa Do luto parental E da outra providência Em primeira discussão Em discussão Encerrada a discussão Há votos Vereadores que aprovam Mas como estão Aprovado Projeto de lei 464 Luciano Nascimento Dispõe sobre a proteção De pessoas idosas Nos procedimentos De contratação De empréstimo Consignado Do cartão de crédito Consignado E de serviço Cujo de desconto Incida Sobre a folha De pagamento Da outra providência Em primeira discussão Em discussão Encerrada a discussão Há votos Vereadores que aprovam Como estão Aprovado Não havendo Mais nada Não, desculpe Temos um projeto aqui Estava no final Desculpe, vereadora Camila Decreto legislativo 0724 Camila Araújo Dispõe sobre a concessão De títulos da dona natalência Ao senhor Bruno de Souza Rodrigues E da outras providências Em discussão Única Em discussão Encerrada a discussão Há votos Vereadores que aprovam Permaneçam como estão Projeto aprovado Nada mais havendo A ser debatido Declaramos encerrada A presente sessão Convocando os senhores Vereadores e vereadoras Para a próxima sessão ordinária A realizassem o dia 8 de maio Do ano em curso Fiquemos todos com Deus TV Câmara A TV do povo de Natal AEDiner A TV Câmara A TV Câmara